Olá, boa tarde para vocês. Aqui em São Paulo tá um friozinho gostoso, né? Por pouquinho. Por isso que ela tá aqui grudada comigo. E quero mandar este vídeo de hoje pra vocês fazerem a aula pra pessoas que têm baixa mobilidade, excesso de peso e hoje pra quem tem um andador geriátrico. Que é aquele andador que vocês vão ver. Dei aula hoje pra dona Neide. Hoje não, né? Nesse dia foi... Acho que foi em 2017 essa aula. É... Dona Neide fazer exercício comigo. E essa aula eu quero dedicar novamente à dona Maria do Socorro que tá fazendo a aula dela. Bem bonitinha. É a mãe da Savitri. A avó do Arthur. Ela agora decidiu fazer ginástica de terças e quintas. Vou voltar ao vivo, tá, dona Socorro? Pode ficar despreocupada que eu vou voltar a fazer aula ao vivo de novo. De terça e quinta, tá? Provavelmente semana que vem eu faço. Se minha mãe e a Yara não estiverem aqui ainda, eu vou fazer ao vivo pra vocês. Tá? Na terça e na quinta. E aí a gente conversa um pouco. Viu? Fica com a aula da dona Neide. Que é pra membros inferiores hoje. Tá bom? Um beijo. E até as 18 horas. Cheguei aqui agora na dona Neide. E nós vamos fazer essa aula aqui, ó. Que teve uma senhora, tô falando desde a outra aula, que me mostrou o andador, ó. Tá aqui o andador da dona Neide. Tá? E nós vamos usar pra poder mostrar pra você que usa o andador em casa, como é que vocês vão fazer a ginástica. Tá? Deixa eu afastar um pouquinho essa câmera mais pra cá, porque a gente vai ficar melhor. Ela é mais longe aqui. Assim. Isso. Pera aí. Ó, eu chego na casa deles, eu bagunço a casa inteira. Depois eu ponho no lugar. Pronto. Tá ótimo. Aí, o que que nós vamos usar pra fazer? O que que a gente pode ficar de pé? Então, teve uma senhora que me mandou, mas ela anda bem rapidinho. Pode subir. Ela anda bem rapidinho com o andador. A dona Neide não tem essa mobilidade tão rápida. Então, pra você que anda devagarinho, com o seu andador, meu bem, você vai conseguir fazer o que a dona, que anda rapidinho, você vai conseguir fazer o que ela faz, tá? Tudo muito simples e, claro, com música. Sem música, minha vida não serve pra nada. Tem que ter música. Bom dia, dona Neide. Tá? Bom dia. Olha aqui a neta dela, que tá bem aqui, ó. Ela só olha, olha que bonitinha. Com um gato que eu amo. Olha esse gato. Mas o que que é isso? Esse barrigão do gato. Ó, fisioterapia, dona Neide. É o galo chamando. Pronto. Chega de conversa, porque nós viemos aqui pra malhar, não pra conversar, né, dona Neide? Isso mesmo. É isso mesmo. Olha, eu tô repetindo músicas, tá, gente? Porque direito ao toural é um saco. Então não tem jeito. É a música de hoje de manhã. Mais cedo. Bom, olha, dona Neide. Mãozinha, segura mesmo. Respira fundo, olha pra cima. Assopra, olha pra baixo. De novo. Assopra. Mais uma. Assopra. Eu vou pegar o meu negócio que representa o meu andador, tá? Respira. Continua respirando ainda, dona Neide. E assopra. Respira de novo. E assopra de novo. E respira de novo. E assopra de novo. Imagina que o meu andador é esse, tá? Muito bem. Tô aqui. Então vai lá. Olha pra lá. Olha pra cá. Olha pra lá. Olha pra cá. Olha pra lá. Olha pra cá. E o mesmo esquema, ó. Frente a barriga. Encolhe o umbigo. Encolhe lá na coluna esse umbigo, tá? Aperta esse bumbum. Ó, agora numa orelha, pra outra. Numa orelhinha, pra outra. É isso. Vai. Isso. Vai dar uma escaladinha. Isso. Força. Força. Muito bem. Roda grande, ó. Mesmo que a música esteja rápida, a gente usa o ritmo mais lento dela, tá? Roda grande, dona Neide. Roda esse pescoço. Troca de lado. Roda pro outro. Roda pro outro. Olha, me namorando com a minha bolsa. Aí, muito bem. Segura com o braço esquerdo bem firme. Estica o braço direito lá em cima. Respira fundo. Assopra. Desceu. Trocou de braço. Estica lá em cima. Respira fundo. Desceu. Isso. Muito bem. Foi lá embaixo, ó. Vai descendo até onde der. Vai descendo. Isso. Apoie o braço ali nos... Isso. Isso. Muito bom. Põe o queixo no peito, dona Neide. Subir. Olha pra cima. E vem subindo. Isso. Vem subindo devagarinho. Respira fundo. Assopra. Vamos lá embaixo de novo? Foi. Vai. Deixa o joelho esticadinho. Empurra lá embaixo. Queixo no peito. Aí, vai olhando pra cima e vem subindo comigo. Respirando. Vem. Segura o ar e assopra. Deu tontura? É. Pra dar mesmo, tá? Respira. Foi de novo. Essa tonturinha é uma tontura de oxigenação. Você tá amando minha bolsa, né? Subiu de novo. Olha pra cima. Respirando, ó. Aí. Muito bem. Bate o pezinho no chão. Bate o pezinho no chão. Segura o andador e bate o pezinho. Isso. Vem. Isso. Isso. Continua. Vou segurar no meio e no dela, tá? Que às vezes dá um desequilíbrio. Se você também desequilibra um pouco o andador, você fica com a sua mãe segurando o andador dela, tá? Pra ela poder sentir mais segurança no exercício. Continua aí mais um pouquinho, dona Neide. Vai. Bate esse pezinho no chão. Tem que bater com força. Bate. Isso. Isso. Muito bem, ó. Só dobra o joelhinho assim. Isso. Dobra. Dobra. Pra mexer a caixa do quadril. Isso. Isso. Balança. Balança. Isso. Balança esse joelhinho. Vamos. Isso. Dobra o joelhinho. Aí. Muito bem. Mexe. 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 Mexe comigo. Isso. Mexe comigo. Aí. Muito bem, ó. Rodou. Rodou grandão. Isso. Roda. Roda. Muito bem. Muito bem. Roda mais. Sete. E oito. Isso. Troca de lado. Roda pro outro, ó. Um. Dois. Três. Roda, roda. Quatro. Isso. Bonitinha. Mais cinco. Seis. Continua. Sete. E oito. Muito bom. Batei o pezinho de novo. Vai. Vamos bater esse pé. Fica. Meu Deus, quanto carinho. Nossa, quanto amor pra minha bolsa. Não, essa nojenta da minha gata só mexe. Bate esse pezinho, Dona Bente. Ela só vem comigo quando ela quer comigo. Nossa, ela me ama quando ela quer comigo. Bate esse pezinho, vem. Bate pro porco. Quando eu falo pra vocês baterem o pezinho no chão, gente, é que quando vocês batem, dá um impacto que normalmente, quando já chega a uma certa idade, vocês não fazem. E essa falta de impacto é ruim pro osso. É onde enfraquece o osso. Tá? Então, pra gente não deixar o osso enfraquecer, precisa ter impacto. Olha lá. Sobe na pontinha do pé e volta. Sobe e volta. É isso. Sobe e volta. Dá vontade. Estou engraçado a gente, licença, pra entrar na casa delas. Vai. Eu vou ter dedicação. Vai. Vai. Isso. Isso, Dona Neide. Não deixa bater com força. Tudo de levinho. Vai. Sobe a ponta do pé e sobe o calcanhar. Ponta do pé e calcanhar. Então, a gente tá trabalhando o músculo da panturrilha, que é da batata da perna. E estamos trabalhando o músculo da tíbia, que é da frente da perna. Esse músculo aqui protege o joelho, pra ele não torcer, tá? Você tem que aporte. Ó, sobe. Um, dois, três, quatro. Isso, vai. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Isso, força. Seis, sete, oito. E bater o pezinho de novo. Batendo, batendo. Isso, isso. Batendo o pezinho. Puxa essa barriga pra dentro. Isso. Bate como força esse pezinho no chão, tá? Mais um pouco, vai. Quero ouvir o barulho. Isso, isso. Muito bem. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Cinco, sete, oito. Ó, mais um pouquinho de ponta de pé. Sobe, volta. Sobe, volta. Sobe. Bate devagar no chão. Sobe, volta. Sobe, volta. Isso. Sete. Aí, parou. Joga o pezinho na frente. Puxa lá na frente. Isso. Puxa lá na frente. Isso. Ajuda aquele... O andador ajuda a equilibrar. Nessa hora que você, que tá junto com a pessoa que tá fazendo a ginástica, tem que segurar o andador. Tá? Porque ele não é pesado. Principalmente o andador de rodinha, como é o seu que você me mostrou. Puxa lá em cima, dona Neite. Puxa, mantém lá em cima. Isso, isso. Se cair, eu seguro. Aí, muito bom. Bateu o pezinho de novo. Bate o pezinho. Respira. Assopra. Respira. Assopra. Mais uma. Respira. Assopra. E de novo. Muito bem. Vamos fazer o pezinho esquerdo. Joga lá em cima. E puxa. Puxa. Isso. Puxa. Prende a barriguinha. Isso. Mantém lá em cima. Vamos fazer força nessa coxa. Vai. Vai. Força. Isso. Isso. Isso, dona Neite. Maravilhoso. Vai. Força. Puxa esse joelhinho. Puxa. 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 Tá bom. Bateu o pezinho de novo. Respira. Assopra. Respira. Assopra. Inspira. E assopra. Olha só. Dá um passinho para trás. Aí fica mais longe, manda a dor. Isso. Vai chutar lá na frente. Mantenha a perna lá em cima. Vai. Comigo. Assim. Isso. Mantém lá. Isso. Vai. Força. Um. Dois. Três. Quatro. Pente eça a barriguinha. Seis. Sete. Oito. Mais um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Tá ótimo. Bate o pezinho. Opa. Segurou. É isso aí. Tá vendo? Tá ficando com mais firmeza já. Porque antes de cambalhar, eu já caí. Agora não cai mais. Isso. Vai. Ainda não tá madura pra cair não, dona Neide. Tá? Se só caga, eu tô maduro. Não tá ainda. Joga a esquerda lá na frente. Deixa durinha. Sobe. Sobe. Ele encosta no chão. Vai. Junto comigo. Isso. Você cai com as pernas grossas. Com as pernas fortes. Vai. 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 Nós vamos durante esse mês todo e o outro trabalhar muito mais perna do que braço. A gente fortalecer mais as pernas. Pra não andar mais se segurando. Não vai precisar mais. Mexe. Mexe. Isso. Logo, logo você vai usar esse andador só pra jogar ele lá pra cima. Vai. Isso. Mexe, mexe. Bende a barriguinha. Bate esse pezinho. Quero sentir o pezinho batendo no chão. Vai. Isso. A aula deles é sempre 30 minutos. 30 minutos de aula trabalha bastante o corpo da pessoa que já passou de 75 anos. Tem gente que já tá acostumada. Batendo o pezinho, dona Neide. Vamos. Tem gente que já tá acostumada a fazer exercício. Que é, eu acho que é o caso do senhor Elias. Ele nem sabia. E ele fica a uma hora de aula que tiver, ele vai ficar pulando lá do meu lado, gente. Até eu fico cansado quando eu vejo ele. Muito bem, dona Neide. Dobra. Fito. Fito. Esse exercício, tá vendo que eu tô passando da ponta pro pé? É pra forçar bem o joelhinho mesmo, tá? Pra dar força nele. Vai. Gruda um joelho no outro. Aperta um joelho no outro. Como se estivesse apertando uma toalhinha. Aí, ó. Vai trabalhar toda a parte do meio da coxa. Tá? Continua aí. Força. Força. Prende a barriga. Puxa o bumbum pra dentro, ó. Vai. 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 Isso. Olha pra frente. Sete. Isso. Aperta o bumbum também. Vai. Vai. Tá doendo? É isso. Deu. Tá bom. Mexeu. Isso. Tem que doer um pouquinho. Se não doer, não tem graça. Não fez nada. Anda um pouquinho mais pra frente aqui. Isso. Vem. Agora a gente vai puxar o pezinho lá atrás, ó. Assim. Puxa. 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 Estamos trabalhando parte de frente e a parte de trás da coxa, tá? Vai. E aí, chega uma idade e a gente só quer ficar sentado, sentado, sentado. Não pode, tá, gente? Tem que fazer exercício. Nem que seja assim, meia horinha. Já tá ótimo. E lembrando, o corpo da gente queima a caloria mesmo parado. 60% do nosso corpo queima a caloria parado. Aí parou. Troca de perninha. Imagina fazendo exercício. Vem. 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 Isso. Vem de a barriguinha. Puxa da barriga pra dentro. Isso. Vocês podem procurar por aí. Corpo queima a caloria para... Aliás, o corpo queima a caloria 24 horas por dia. Pra poder fazer o corpo esquentar, pra poder fazer a comida se esvair dentro da gente, pra gente poder fazer as necessidades fisiológicas. Tá bom? Juntou as duas de novo, dona Neide. Vem grudadinha. E abaixou. Vem. 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 Isso. Então, se a gente queima a caloria parado, fazendo exercício queima mais ainda, por isso que a gente tem que comer. E me perguntaram, Mário, quanto que a gente deve comer por dia? 2.500 calorias. Tá? Tem gente que é um pouquinho mais, tem gente que é um pouquinho menos. Força, dona Neide. Força. Vamos conversando. Vai. Aí. Força. Força. Deixa a doer mais um pouquinho. Parou. Bate a perninha. Isso. 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 Vamos fazer de novo. Pezinho direito atrás. Ponta do pé. Puxa. 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 Vai. Isso. Vai. Isso. Pode ser esquerdo, tá? Vai. Continua. O que importa é fazer. Isso. Puxa. Isso. Puxa bem. Quase que você é do pezinho lá no bumbum. Vem. Vem. 5. 6. Aí. Trocou de perninha. Vem a outra. Vai. 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 Força. Força. Só. Vai sentir só na parte de trás da coxa. Vai. 4. 7. 8. Aí. Muito bem. Juntou. Abaixou de novo. Fica. Só mais um pouquinho. Vai. Isso. Vem. Aperta esse joelho. Vem. Vem. 5. Isso. Isso. Dona Neide. Vai. Vai. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Só mais 1. 2. 3. 4. Para pegar bem a coxa mesmo. Parou. Agora vamos subir na ponta do pé. Fica lá em cima. Fica. Fica lá em cima. Isso. Fica lá em cima. Bem alto. Sobe mais. Sobe mais. Isso. Sobe mais. Força. 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 Muito bom. Bateu a perninha. Isso. Mexe. Isso. Vai. Mexendo. Mexendo, mexendo. Força. 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 Vai. Baixa esse pezinho no chão. Isso. Respira fundo. Sobe fundo. De novo. Respira. Muito bem. Agora só. Chuta um. Chuta o outro. Isso. Tenta seguir o ritmo. Isso. Chuta e volta. Chuta e volta. Tudo rapidinho. Vai. 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 Isso, dona Neide. Só mais um pouquinho. Vai. Chuta. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Puxa a barriguinha para dentro. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Agora eu quero que suba o joelhinho. 1. 2. Bem baixinho. Força. Um e o outro. Alternado. Isso. Isso. Tenta seguir o ritmo. Vai. 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 Mais um pouco. Isso, dona Neide. Vai. 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 Força. 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 Mais um pouquinho. 2. 3. 4. 5. 6. Vamos subir na pontinha do pé de novo. E 1. 2. Pequenininho. Vai. Não deixa bater no chão. Encoste o calcanhar. Força. Força. Isso. Pende essa barriguinha. Vai. 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 Força. Isso. Força. Mais um pouco. Vai. Isso. Muito bom. Só mais um pouquinho. Tá bom. Tá bom. Bata o pézinho no chão. Respira bem fundo. Assopra bem fundo. Respira bem fundo. Assopra bem fundo. Isso. Respira. Assopra. Isso. E respira. E assopra. E de novo. Presta atenção no que eu vou fazer. Vou virar o contrário. Vira o contrário. Tá? Por que eu quero que ela faça isso? Tá? Senão não vai dar pra ela fazer que vai bater o pé do lado. Então vamos lá, dona Neide. Segura pro lado. Joga. 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 Vai. Um. Dois. Isso. Vai. Joga. Isso. Ó. Isso mesmo. Vai. Joga pro lado. Vai sentir aqui no bumbum. Isso. Força. Vai. Mais um pouco. Vai. Mantém lá em cima. Mantém lá em cima. Não deixa pôr no chão. Se der. Isso. Muito bom. Aí já vai trabalhando um pouco de equilíbrio. Tá? Força. Força, dona Neide. Força. Aí. Tá bom. Respira. Assopra. De novo. Assopra. Mais uma. E assopra. Vamos pro outro lado. Ó. Joga. Joga. Isso. Joga. Mantém lá no ar. Isso. Essa tá melhor. Vai. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vai. Um. Dois. Eu gosto de fazer isso. Deixa o bumbum durinho. A coluna durinha. Cintura durinha. Tudo durinho. Tem que ficar. É. Caiu osso e não cai. Aí. Muito bom. Tate o pezinho no chão. Assim. Isso. A ginástica foi feita pra deixar a musculatura endurecida. Pra não deixar os nossos ossos despencarem. Se a gente não tivesse osso, a gente não tivesse músculo, ia ser um saco de osso. Um saco de osso mole. Que não ia andar. Entendeu? O corpo da gente é muito maravilhoso. A estrutura que foi criada pra ele é fantástica. Muito bem. Sobe de novo na pontinha do pé, Ana Neide. Vai. Dois. Mantém lá em cima. Mantém. Mantém. Três. Isso. Vai. 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 Isso. Mais um pouquinho. Vai. Sente que tá em cima do dedão, tá, gente? Ó. Vai. Isso. Força. Força. Mais um pouquinho. Aí. Muito bom. Bate o pezinho no chão. Isso. Vamos fazer mais um de jogar a perninha pro lado, tá? Bate o pezinho. Bate o pezinho. Bate o pezinho. Isso. Isso. Muito bem. Parou. Perninha direita joga lá pro lado. Foi. 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 Isso. Deixa retinho. Flexiona o pezinho. Deixa o pezinho durinho. Isso. Vai. Tá pegando a cintura no lado do bumbum. Vai. Vai. De novo. Um. Aí. Trocou. Balança um pouquinho só pra descansar. Isso. Balança. Balança o bumbum. Vem. Balança. Balança. De novo. Isso. Balança mais um pouquinho. Muito bem. Vamos trocar de perna. Perna esquerda. Joga lá do lado. Vem. Um. Mantém lá no ar. Isso. Pequenininho. Pequenininho. O que importa é fazer o... Isso. Isso. Vai. Muito bom. Isso. Prende a barriguinha. Vai. Muito bem. Muito bem. Isso. Aí. Tá bom. Balança. Assim, ó. Pra soltar o bumbum. Isso. O músculo do bumbum que a gente mexeu com esse de ladinho. Assim. Isso. Isso. Muito bem. Muito bem. Agora a senhora vai sentar e nós vamos fazer o trabalho de abdominais. Muito bom. Ainda segurando aqui. A senhora vai segurar aqui e vai subir os dois joelhinhos. Olha só como é que vai ser. Presta atenção, gente. Imagina que eu tô na cadeira igual a ela, tá? E você tá segurando aí o seu negócio. Vai subir os dois assim, ó. Isso. Vai. Aí. Vai. Assim. Sobe. Sobe. Isso, ó. Mantenha a mão. Apaiada aí no andador, tá? Vai. Sobe. Por que que eu tô fazendo isso? Pra não forçar a coluna. Mas a senhora sente quando sobe e pega na barriga. Vai. Sobe mais esse joelho. Tira essas coxas daí da cadeira, dona Neide. Vai. Vamos cansar junto comigo. Vem. Vem, dona Neide. Vai. Vai. Força. Força. Vai junto comigo. Vamos. Força. Força. Tá acabando. Meu trabalho pra caramba. Vai. Tá bom. Respira. Assopra. Vai lá embaixo, assim, ó. Isso. Respira. Assopra. Vou ficar sem o pessoal entender direito. Respira. Isso. Assopra. De novo. Respira. Assopra. Mais uma. E assopra. Muito bem. Agora a gente vai subir só com o joelho direito. Mas como se eu fosse encostar, ó. Vou fazer assim pra eles entenderem em casa. Então eu vou entender. Esse joelho vai encostar nesse cotovelo, ó. Isso. Assim mesmo. Vai. É isso, dona Neide. Vai. Vai. Vocês vão se divertir. Vai pegar. Isso. Certinho. Bonitinho. Vai. Isso. Vai, dona Neide. Tira essa coxa da cadeira. Vai. Puxa. Puxa. Vocês estão trabalhando coxa e abdômen, tá? Ai, cansa muito. Vai. Vai, dona Neide. Vai. 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 Cinco. Seis. Sete. Tá bom. Respira. Assopra. Respira. Não, eu tinha que achar um jeito de eu fazer ginástica também. Vai. Respira. Assopra. Agora eu vou fazer a outra perna, tá? Perna esquerda. Esquerda vai postar lá no cotovelo direito, tá? Espera um pouquinho. Prende a barriguinha. Tensão. Sete. Vai. Um. Dois. Isso, dona Neide. Isso, vai. Vai. Sete. Oito. Olha lá. Isso. Puxa. 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 Cinco. Seis. Mesmo quem tem problema de mobilidade, fazer esse abdômen aqui, ó, sentado na pontinha da cadeira. Cara, puxa muito. Vai. Para não, dona Neide. Ele trabalha o músculo daqui de trás também. Olha que belezinha. Belezinha. Aí, tá bom. Respira. Assopra. Respira. E assopra. Mais uma. E assopra. Muito bem. E para finalizar, vamos levantar os dois joelhos de novo, tá? Junta bem assim o pezinho. Braço lá na frente. Puxa. Um. Dois. Isso. Tenta tirar. Isso, dona Neide. Vai. Vai. Um. Vai. Bora, dona Neide. Putra mesmo. Vai. Mais um pouco. Um. Dois. Três. Quatro. Sete. Deu. Respira. Olha só. Que difícil. Respira. Ah, tá acabando, ó. Não. Fica aqui. Com o da dor ainda, vamos só fazer uma respiração e um alongamento, tá? Bom. Respira fundo, ó. Assopra. Vai lá embaixo. Isso. Respira. Assopra. É um ciclo redondo, ó. Respira. Sobe. Assopra. Desce. Mais um pouco. Vai. Respira. Gente, isso pra tirar o estresse é maravilhoso. Assopra. Mais três. Vai. Respira. Assopra. E de novo. E assopra. Fica lá embaixo. Isso. Agora, deixa só o braço esquerdo apoiado e põe o direito lá no chão. Isso. Assim. Isso mesmo, dona Bede. Maravilhoso. Fica aí um pouquinho. Puxa esse umbigo pra dentro, hein, gente? Mesmo nessa posição. Encosta o umbigo lá na coluna. Tira o braço e coloca o outro. Põe o outro. Isso. Que bonitinho. Muito bem. Vamos ficar de pé de novo. Fica de pé, dona Neite. Muito bem. Estamos de pé. Deixa eu sair daqui também. Vem aqui mais pra frente. Vem, 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 vem. Isso aí tá bom. Olha só porque eu pedi pra ela vir pra frente. Deixa eu vir pra cá. Vamos mostrar. Estou pra frente. Ó. Estica o braço lá na frente, dona Neite. Assim, desse jeito. Isso. Não, estica bem o braço. Quero o braço bem esticadinho, assim. Estica bem. Desce o tronco. Deixa eu me dar aqui os seus dois braços. Estica um aqui. Estica. Estica. Estica mesmo. Vou puxar, hein. Assim. Fica aí. Fica aí. Aí. Assim mesmo, dona Neite. O que eu tô fazendo, gente? Vocês estão vendo que eu tô segurando ela aqui. Tô puxando aqui, ó. Segura aí, dona Neite. Eu tô fazendo alongamento dos braços dela. Usando o andador, tá? Aí. Muito bem. Pode voltar. Maravilhoso. Sobe o tronco reto. Estica lá em cima. Isso. Vem. Pode subir. Isso. Bem retinho. Olha lá em cima. Isso. Deixa reto. Vem mais pra cá. Assim. Isso. Abre os ombros. Respira. Isso. Já sopra. Isso. Olha lá. Respira. Assopra. De novo. Respira. E assopra. Muito bem. Fechou a perninha. Joga uma perna só lá na frente. Isso. Põe lá no chão. Não. Põe no chão. Põe no chão. Põe o pezinho. Mais na frente. Mais aqui. Põe o pezinho aqui. Isso. Deixa o outro lá atrás. Isso. Sobe a pontinha do pé agora. Aí. Deixa o joelho esticadinho. Encosta a testa aqui embaixo. Vem descendo. Isso. Vem descendo. Vem descendo. Vem descendo. Sentiu que esticou aqui? Para. Vai até o máximo que a senhora puder. Aí. Isso. Mantenha aí. Assim. Nós estamos alongando toda a parte de trás da coxa com um pouco do ciático. Subiu. Não força a cabeça. Só apoie o peso da sua mão que já vai ser bom. Pode subir. Volta a perninha pra posição. Troca de perna agora. Isso. Joga bem lá na frente. Olha reto. E vai lá embaixo. Igualzinho. Vai até onde a senhora não puder mais. Sentiu que esticou lá atrás? Para. Isso. E dá só uma pressãozinha mais aqui embaixo. Aí. Respira. Aí. Vem subindo. Respirando. Subindo e respirando. Isso. Volta o pezinho. Olha pra cima. Aí. Assopra. Isso. Mantenha o olhar pra cima. Respira. Assopra. E de novo. Assopra. Muito bem. Soltou as mãozinhas. Não, não dá. Não dá? Não. Tem certeza? Não. Deixa eu ver. Solta. Deixa eu ver. Pode tirar. Aí. Ah, mantei. Aí. Soltou isso. Respira fundo. Assopra. Vamos respirar. Lá em cima. Assopra. Desce. Isso. De novo. Sobe. Sobe. Respira. Isso. Assopra. De novo. Respira. Segura lá em cima agora. Respira fundo. Assopra. Sopra. Isso. De novo. Respira. Sopra. Mais uma. Vai. De novo. Aí. Tá bom. Muito bem. Deixa o bracinho aberto. Isso. Assim. Assim. Prende a barriguinha. Deixa aberto. Eu não vou deixar a senhora cair, não, tá? Só que eu preciso que a senhora se conscientize do seu equilíbrio. Põe o umbigo para dentro. Isso. Aí. Mantém. Isso. Força o braço para trás. Assim. Assim. Mantém assim. Sobe. Mantém. Só respira. Aí. Isso. Isso. Dona Leide. Inspira. Assopra. Põe a barriguinha para dentro. Isso. Aí. Mais uma só. Aí. Pode descer o bracinho. Pode sentar lá atrás. Vamos só finalizar essa ginástica, tá? Muito bem. Olha. Aí quando você estiver no finalzinho da aula, pode encostar bem lá atrás, tá? Eu quero que vocês façam esse alongamento com eles, ó. Pega no pezinho. Já mostrei, Thaís. Respira fundo. Assopra. Vai dobrando o joelhinho. Isso. Empurra aqui em cima. Aí. Respira. Assopra. Quando assoprar, empurra mais um pouquinho. Aí. De novo. Assopra. Isso. E mais uma. E assopra. Aí voltou. Nossa, vou ter que perguntar. O que é que ela está fazendo de comida que cai esse cheiro? Não é cheiro. Menina, que cheiro bom é esse de comida? O que é que você está fazendo aí, Ney? Ô, Eide. O que é que você está fazendo de comida? Joguinha. Ai, que cheiro bom. Mando joquinha é um espetáculo. Assopra. Vai, respira. Assopra. Isso. De novo. Assopra. Mais uma. Assopra. Mando joquinha é muito nutritiva. Assopra. E a senhora tem comido os legumes que eu pedi? Tudo. Olha só. Não me engana, hein, dona Neide? Agora vai ser esticado. Subimos. Vai subindo. Sentiu que dobrou? Parou. E aí empurra para baixo. Vai doer, tá? Aguenta aí, dona Neide. Respira fundo. Esse é o pior, gente. Mas eu corro de pena. Não tem como não fazer esse. Aí. Só mais um pouquinho. É incômodo esse. Mas por que a gente tem que alongar? Porque quando a gente alonga nessa idade, as veias esticam também, né, gente? E as veias esticadinhas... Deixa eu ver até onde ela vai. Aqui não está doendo nada, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Quando começar, só me avisa. Já? Então pronto. Só mais um pouquinho e a gente fica. Segura lá. Passa um pouquinho do limite. Porque é o seguinte, gente. Veias estreitadas, sinal de AVC. Se você não esticar suas veias, não der uma alongada no seu corpo, é perigoso, viu? Muito bem, dona Neide. Respira fundo. Assopra. De novo. Assopra, desce a mãozinha na frente, assim. Subiu, desce para o lado, subiu, desce pela frente, subiu, desce para o lado e juntou a mãozinha. Namastê. Muito obrigado. É isso aí. Olha, deixa eu dar um recadinho para vocês. Dizia que a dona Neide, ela fez de novo aquele exame da tontura. Mas, olha, o caso da dona Neide, ela achava que ela tinha labirintite. Durante 30 anos ela achou isso. E ela não tinha. É um movimento que é feito hoje, tanto pelo neurologista quanto o otorrino. O otorrino, isso. O otorrino. É um movimento que vem para cá, um movimento que vem para cá, vira a cabeça para lá, vira a cabeça. Faz vários movimentos. E o labirinto volta para o lugar. Ou seja, os cristais voltam para o lugar. Então, cuidado, gente. Às vezes dá uma confusão aí entre labirintite e essa tontura com relação aos cristais que saem do lugar. Tá? Muito cuidado com isso. Esse é o recadinho que eu quero dar. Um beijo da dona Neide. Muito obrigado. Beijo para todo mundo aí. E, ó, aproveita essa aula que foi feita com o andador para vocês. Tá? Até a próxima. Muito bom.